Elis Regina voou tão alto que nos deixou aqui embaixo a imaginar os caminhos do céu. Elis foi aço, foi mel, foi tudo que podia ser. Elis Rainha, qualquer dia a gente se vê. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de vencer. Sei que nada será antes amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto e sol. Um domingo, qualquer, qualquer hora, me dão em qualquer direção. Sei que nada será antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de vocês. Sei que nada será antes amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de vencer. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de vocês. Sei que nada será antes amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Opa, tá bonito demais! O tempo voa! E você pode mandar recado pra gente? Pode sim! Os contatos estão aí, tá gente? Deixa eu ler aqui. Olha, a Laís e Reis, o programa tá muito bom. Estou adorando, Tunay e Wagner Tiso juntos. Sou de Três Pontas. Manda um abraço pro meu conterrâneo, Wagner Tiso. Mandado! Depois a Olga Juliana falou, que pena cortar o programa aqui em Governador Valadares. Estava tão bom. Vai entrar programação local agora. Sacanagem, né? Mas aqui, pelo facebook.com.brasil.geral, você assiste lá. Tem um link lá, vivo. Clica lá, gente. Vocês podem assistir pela internet. Mas que... Pode assistir, então, porque a gente não assistiu. Claro, vocês podem assistir. Olha só, o Cássio de Carvalho e Guimarães. Esse programa tá muito bom. Um bom panorama sobre essa polêmica. Além de muito engraçado. Gente, sou eu, não. Aí ele fala que sonzeira, Wagner Tiso e Tunay. Sensacional! Amanhã, gente, com participação da Marina Machado. Isso. Não pode esquecer. Amanhã, programa marcado. Tô doida pra ir nesse show. Que burro dela. Então, é isso. Amanhã, 9 da noite, lá no Teatro Paradesco. Como é que funciona essa coisa? Quem recebe o quê? Por exemplo, o biógrafo, né? Você fez da Clarice Lispector. O que a família dela tem direito? O que você recebe? Bom, no caso da Clarice, tem muita citação de texto dela no livro. Então, ela recebe pelos direitos autorais dos textos que estão ali inseridos no livro. Ela tem uma parte, ela tem uma parte do... Direito autoral. Direito autoral, porque tem três textos dela ali, inseridos ali. Então, não tem como fugir disso. Tá. Agora, no... E os livros? A venda de livros? Então, ela tem uma porcentagem por causa dos textos... Que porcentagem que é essa, hein? A editora que sabe. Ah, tá. Eu... A porcentagem de autor geralmente varia... No nosso caso, que é uma editora universitária, varia de 10 aqui... 10% é a média. É muito pouco. Entendi. Agora... Agora, no caso da Clarice Fotobiografia, são 800 imagens, eles têm direito também à reprodução. Direito de reprodução das imagens, mesmo que as imagens não sejam de propriedade deles. Sim. Então, se tem uma imagem, por exemplo, da manchete, por exemplo. Então, a manchete hoje... Bom, é um caso que é meio complicado, porque tá em... Foi a falência, é complicado. Mas eles têm direito à... Eles têm direito sobre reprodução de qualquer fotografia, o documento ligado à Clarice Lispector. Entendi. Então, eles têm direito. Agora, essa polêmica toda, se acha que biografia tem que ser livre, liberdade de expressão. O biógrafo tem que escrever o que ele acha que deve escrever. É lógico que todo biógrafo sério, competente, ele tem que ter bom senso. É bom senso. É bom senso. Se não, justiça nele. Se não, justiça nele. É isso, né? É isso. Gente, valeu demais. Leia amanhã, tá? Vou ler amanhã seu artigo. Valeu demais. Só terminando o programa, com os meninos cantando. A Sandra Bessoni fala, Roberta, seu programa é um presente para você e para nós. Obrigada. Eu acho que é um presente para mim mesmo, que eu aprendo demais aqui. Me divirto. Obrigada por tudo, viu, gente? Esse programa de segunda-feira vai ser sobre plagas urbanas. Sabia que elas se multiplicam mais na primavera. Barata, raça, esse negócio é meio nojento. Mas nós vamos explicar que função que tem, como é que fica a livro dela. É segunda. Aproveita o seu final de semana. Vai fazer uma coisa diferente. Vai lá para o espetáculo dos meninos, tá? Tudo de bom até a segunda. Vamos lá, terminar? É segunda. É segunda. Maria, Maria é uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver Me amar com outra No tempo a ver Maria, Maria é uma certa magia